Vamos trabalhar e vamos até o Instituto Médico Legal com meu amigo Douglas Magalhães, grande repórter e apresentador. Vem de lá! Boa tarde, Mareta. Quatro cortos foram registrados no Instituto de Medicina Legal nas últimas 24 horas. Walter Pereira Barbosa, 59 anos de idade, morava na rua Professora Ivani Baglória, no conjunto Augusto Franco, foi encontrado morto dentro de casa, morte a esclarecer. Antônio Carlos Souza de Oliveira, um jovem de apenas 17 anos de idade, foi morto a tiros lá na localidade de Salgadinho, no povoado Santa Rosa do Hermírio, na cidade de Poço Redondo. A polícia investiga este caso. Agora, pela manhã, chegaram dois corpos, ambos vítimas de acidente com motocicleta. Um do Hospital de Urgência de Sergipe, outro da cidade de Neópolis. No caso de Neópolis, foram duas motocicletas que colidiram e uma pessoa morreu. Olha, Mareta, cresce muito o número de pessoas acidentadas de motocicleta com motocicleta aqui no estado de Sergipe, assim também como o número de óbitos. É com você, Mareta.